E aí galera, beleza? André aqui do canal Vintage Retro Games. O joguinho de Atari dessa quarta-feira, pessoal, é um jogo chamado Cat Tracks, desenvolvido por uma empresa chamada UA Limited, em 1983. E nessa época o joguinho era considerado um protótipo, ele nunca foi lançado em forma de cartucho. A única forma de a gente jogar ele era através de alguns cartuchos, daqueles que tinham vários jogos num cartucho só. Então era comum encontrar esse jogo nesse tipo de cartucho, mas a UA nunca lançou ele em forma física. Para ela era um protótipo, mas o jogo está completo, apesar de eles considerarem um protótipo, o jogo está completinho. Tanto que um site especializado em Atari, pessoal, chamado AtariAid, pegou esse jogo, lançou uma mídia física, um em cartucho, fez uma caixinha, como se fosse da época mesmo. E lançou aí para o pessoal poder comprar, quem quisesse ter uma mídia física desse game aí. No jogo a gente controla um gato, tá? Num labirinto, bem estilo Pac-Man mesmo. E a gente tem que comer os pontinhos da tela para passar de fase. Só que, ao contrário de Pac-Man, que a gente tinha que correr de fantasmas, aqui a gente tem que correr de cachorro. Só que aparece uma poção verde na tela, que quando esse gato pega essa poção, ele vira um caminhão de carrocinha e prende os cachorros no canil. Só que eles ficam lá pouco tempo, logo ele sai e começa a caçar o gato no labirinto de novo. E o efeito da poção, ela cabe e o caminhão volta a ser um gato. E a gente tem que esperar a próxima poção aparecer para poder continuar o game aí. Beleza, então vamos lá ver que pontuação que a gente consegue nesse game. Então vamos lá. Aí, nosso gato aí no centro da tela. Começamos a comer os pontinhos aí, bem parecido com o Pac-Man mesmo, né? Como que a gente vê em Pac-Man. A poção aqui, ó. Pegamos. Olha lá, o gato virou uma carrocinha, um caminhão de carrocinha. Pegamos dois gatos já. Dois gatos não, dois cachorros, né? Olha lá, voltou a ser um gato, ó. Acabou o efeito da poção. Agora tem que esperar o próximo. Sobe. Opa, volta. Ai, mano, me ferrei. Sabia? Opa, de novo não. Ah, mano, tô tentando pegar a poção ali, eu não consigo. Ó, 1230 só. Vamos tentar de novo. Ah, mano. Vamos pegar a poção aqui. Não. Isso, vem atrás de mim. Ué? Opa. Aí, pegamos a poção, ó lá. Vamos prender os cachorros agora, ó. Um. Tá preso. Vamos pegar os outros dois aqui, ó. Pegamos, prendemos eles, ó. Já viramos gato de novo, ó. O gato não vira na hora que a gente quer, ó. O jogo é mais difícil que o Pac-Man, pessoal. Ah, mano. 1.770, ó. Consegui 1.230. Beleza. Vamos ver se a gente consegue passar pelo menos um labirinto agora, hein. Ah, mano. Me encerrei. Aí. Já pegamos um. Pegamos dois. Vamos pegar esse cachorro aqui. Vem cá. Aí. Ai, caramba. Assim que a gente prende o terceiro cachorro, o efeito da poção acaba. Troca. Opa. Pra cá. A poção ali de novo, ó. Isso. Beleza. Eu não vou correr atrás de cachorro. Eu vou usar o efeito da poção pra poder comer os pontinhos que faltam. Olha lá. Prendemos um. Ele que vem atrás da gente, ó. Beleza. Segundo labirinto, hein. Vamos ver. A dificuldade parece que não mudou. Vamos. A velocidade dos cães parece a mesma. Mano. Ah, mano. Vou me ferrar. Não, vou não. Descer aqui, ó. Vou tentar pegar aquela poção aqui, ó. Deu. Pegamos o cachorro. Ponto. Aqui, aqui. Beleza. Vamos descer. Ai, quase, mano. Quase. Pegamos aqui. Vamos fugir por aqui. Até outra poção aparecer, ó. Ponto. Não. Quatro mil. Ó, a pontuação nossa tá legal, hein. Ah, droga. Quatro mil e noventa. Ótimo. Vamos tentar passar essa pontuação aí agora, hein. Cada pontinho que a gente come vale dez mil pontos. Vale dez pontos. Vamos pra cá. Vamos pegar a poção aqui, ó. Volta. Ah, caramba. Não. Caramba, o cachorro nem encostou no rato, ó. No gato, ó. Nem encostou, já pegou ele, ó. Eita, mano. Fumo de mal é pior agora, hein. Pega aqui. Pra cá. Caramba, que pobreza de ponto. Mil quatrocentos e trinta só. Vamos a mais uma. Tentar passar aquela pontuação lá de... Caramba, foi quatro mil, né? Quatro mil e alguma coisa. Não lembro. Aqui, ó. Poção aqui, ó. Beleza. A gente tá de boa. Agora a gente pode andar sem medo de ser feliz. Pelo menos até o efeito passar. Acabou o efeito da poção, ó. Vamos fugir desses cães. A poção ali de novo, ó. Aí, pegamos. Vamos aproveitar pra comer o máximo de ponto que a gente puder. Pronto. Só falta esse restinho aqui, ó. Sem perder nenhuma vida, hein. Chique. Quatro mil... Ah, a pontuação máxima nossa ali, ó. Quatro mil e noventa, ó. Caramba. Pegamos. Prendemos um. Com medo desses lugares aqui que são complicados, ó. Que é difícil da gente escapar, ó. Acabou o efeito, ó. Ah, mano. Ó, eles vêm tudo pra cá. Droga. A poção ali de novo, ó. Opa. Droga. Tem que afastar eles. Afastar da... Pegamos. Beleza. Agora eu acho que vai dar pra gente passar pontuação, hein. Pegamos. Aí. Quatro mil e novecentos. Beleza. Vamos lá. Mais uma fase. Parece que os ratos ficam mais inteligentes. Os cachorros ficam mais inteligentes, ó. O jogo vai indo e eles vão ficando mais inteligentes, eu acho. A impressão que eu tenho é essa, ó. Pegamos. Beleza. Vai, ó. Passamos a pontuação. Em cinco mil. Seis mil. Beleza. Acabou o efeito. Vamos ver se a gente consegue passar pelo... Não deu, cara. Seis duzentos e noventa. Vamos mais última, hein. Caramba, meu. Fumou bem pra caramba nessa última agora. E vamos tentar mais uma vez passar a pontuação. Seis mil duzentos e noventa. E vamos acabar com essas... Beleza. Isso. Mantém a distância mesmo. Cachorrada. Mantém a distância. Uhum. Chique. Pra cá. Ah! Vieira do outro lado. Vamos ver se a gente consegue. Beleza. Mais uma fase. A primeira. Ó, os cães estão mais rápidos agora. Prendendo um. Três mil. Acabou efeito. Tá a poção aqui de novo, ó. Beleza. Ó, acabou efeito. Ela já volta. Assim que é bom, hein. O ruim, cara. O comando não responde bem. Tipo, você põe pra virar pra um lado. Demora um pouquinho pra responder. Ah, mano. Me ferrei. Vai, 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 vai. Pra cá. Pra cá. Isso. Come aqui. Cara, falta um, mano. Um. Isso. Passamos. Cinco e cem. Pega, 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 pega. Pegamos. Chique. Prendemos um. Cão. Ó, daqui a pouco. Tamo passando a pontuação máxima já, hein. Ah, mano. Falta um pouquinho. Ó, o controle não responde na hora. Que a gente quer. Passamos a pontuação. Beleza. Objetivo alcançado, hein. Sobe. Não. Última vida. Pra cá. Cadê a poção? Pra virar a carrocinha. Ah, mano. Seis quinhentos e oitenta. Vai, vamos ao último agora. Vai. Gostei. Agora eu quero passar esses seis quinhentos e oitenta aí. Pegar a poção aqui. Não, não vai dar. Agora não vai dar. Aqui também não vai dar. Ai. Vai, vai, vai. Pega, pega. Pegou. Pega aqui. Vamos. Vamos tentar zerar essa primeira fase sem perder vida, hein. Beleza. Ó, quando você tá transformado em carrocinha, os cães mantêm o máximo de distância que eles puder. Ah, não deu. Aí, passamos. Dois seiscentos. Vamos tentar de novo. Vai, 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 vai. Pegando aqui. Pega aqui. Volta. Tô achando que vai dar pra... Acabou o efeito. Agora vamos tentar enrolar até... Até aparecer outra poção, hein. Isso. Vem atrás de mim, vem. Droga, não devia ter entrado aqui, cara. Droga. Só falta aquilo ali, mano. Deixa eu trair eles pra cá. Beleza. Não. Ah lá, é isso que eu falo. Demora. A gente põe pro lado, demora um pouquinho pra ele responder ao movimento que a gente faz. Às vezes a causa da morte é isso. Sobe, 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 sobe. Pegamos. Beleza. Ó, agora eu acho que vai dar pra passar, hein. Vamos ver. Beleza. Comigo aqui. Chique. Vamos atrair esses caras pra cá. Atrair, vamos atrair pra cá, assim. Vem pra cá. Desce. Aí, vamos passar, vamos passar. Passou. 7600. Falei que dava pra passar a pontuação. Corre, 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 corre. Pegou, pegou, pegou. Oito e cem, oito e duzentos. Beleza. Agora a gente vem pra cá. Come isso aqui. Come aqui. Come aqui. Vamos tentar atrair eles pra cá agora, ó. Cara, eu não posso. Caramba, mano. Ah, me ferrei. Tá bom, cara. Oito e novecentos e vinte, pessoal. Foi o recorde nosso aí. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um joguinho de Atari 2600 aí. O Catch and Tracks. Da E-Way Limited de 83. E até a próxima quarta com mais um jogo de Atari. Beleza? Falou, pessoal. Fui. 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 Obrigado.